Eu não tenho homens suficientes para proteger você. Eu sei. Eu vou ficar bem. Não se machuque. Alguns garotos são perversos. Ao invés de desculpas idiotas, por que não faz alguma coisa para ajudá-la? Você não sabe de nada sobre isso. Há circunstâncias atenuantes aqui. A única circunstância com a qual deveria se preocupar... é o fato de que ela está fazendo seu dever civil. E você não faz nada para apoiá-la ou para ajudá-la. Espere um pouco, rapaz. Você poderia me levar para casa? Por que você não vai ao colégio hoje? Eu acho que não. Precisa ir. Não. No contrário, vão pensar que o Sanders venceu. E nunca mais vai ter o respeito deles. Olha... Sem discursos, tá? Eu não sou um dos seus alunos. Você não é um pouco jovem para ser professor? Você não. isso aí você não savou. Eu amo. E aí, eu que soanya a senão. E aí, eu alemanÇão se quer pedir minas várias partes.